Agora eu quero ver, Redmi Note 11 ficou reinando aí durante muito tempo, sendo mais barato, sem concorrência nenhuma, mas chegou ele, Galaxy M23, o único que pode desafiar aqui o Redmi Note 11 sem medo, e ó, Samsung mandou ver aqui nesse smartphone, a gente já fez alguns vídeos dele, vamos comparar com vocês, lembrando, clica no gostei, que ajuda demais pessoal, então vamos lá. Sinceramente, são dois smartphones muito bons, e o Galaxy M23 chegando agora, provavelmente vai ser um smartphone muito, muito vendido. Vou tentar mostrar todos os pontos aqui pra ver qual faz mais sentido pra vocês. Começando com o preço, o Galaxy M23 foi lançado custando mais ou menos 2 mil reais, só que esse smartphone chegou a custar 1.100 e pouco, que é um baita preço, vocês viram nos outros vídeos, a gente até colocou, falou, meu, tá custando 1.100 e pouco, tá muito barato, mas hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá na faixa de 1.300 reais, 1.299, né, então assim, aqueles 1.300, então é um preço ok ainda pra ele, vocês vão entender o porquê. E o Redmi Note 11, parece que quando chegou o Galaxy M23, ele decidiu cair, você encontra o Redmi Note 11 por 1.180 reais, o que é um baita preço, vou deixar o link na descrição dos dois, Redmi Note 11, direto da Amazon Brasil, porque parceiro 10 vezes sem juros, né, e é isso que é bom. E é o lugar mais barato também. Então vamos começar com o design, né, que pra muitos é um ponto irrelevante tecnicamente, né, mas é bom mostrar pra quem vai querer comprar. Os dois são dois aparelhos legais, em plástico, porém o Redmi Note 11 é um pouquinho mais bonito, né, aqui tem aquele design padrão da Samsung, nada demais, né, design ok, mas o Redmi Note 11 eu acho um pouquinho mais bonito, e aqui a gente tem quatro câmeras, aqui três, mas enfim, os dois fazem praticamente as mesmas coisas. Na parte de cima, a gente, ó, no Redmi Note 11 a gente tem um alto-falante estéreo, entrada para frente de ouvido e um infravermelho. O que ele tem a mais aqui, o Redmi Note 11, é um infravermelho e o alto-falante estéreo, a gente tem mais um alto-falante aqui em cima. Na parte de baixo, a gente tem os dois, tem o USB-C, o alto-falante e entrada para frente de ouvido. Então os dois tem entrada para frente de ouvido. Às vezes você ficou aqui no Redmi Note 11 e a gente tem um infravermelho, que é isso aqui, ó, a gente puxa aqui em cima, ó, ele já vem aqui, ó, esse aplicativo aqui, ó, Mi Remote, você clica aqui, ó, eu posso controlar TV, ar-condicionado, direto do celular. Esses dias, por incrível que pareça, eu acabei usando isso aqui, ninguém está baixando o controle da TV, eu estava na casa de um amigo e falei, meu, eu preciso abaixar o som. Calma lá, né, eu tenho um Xiaomi no bolso. Aí peguei e diminuí, não foi com o Redmi Note 11, foi com outro Xiaomi, mas, de fato, acabei usando, é um negócio que eu nunca uso, mas, enfim, precisou e a gente não tem aqui. Na parte frontal, a gente tem aqui o notch do Redmi Note 11, que, assim, é estética, não é um negócio que é obrigação e não sei o que nem nada disso, mas no Redmi Note 11 a gente tem essa bolinha, o furinho na tela, que é característica de celulares mais tops, né, você compara os tops de linha da Samsung ou qualquer outra marca, tem esse furinho. E aqui, a galera até comentou que não gostou do notch aqui e tal. É um detalhe, eu não faço muita questão, claro, se for assim é melhor, mas, aqui a gente tem o outro notch diferente. Então, esteticamente é isso. Na lateral, botões de volume e o leitor digital. Isso aqui é exatamente igual, o leitor digital de 1, desbloqueou. Os dois funcionam muito bem, sem problemas nenhum, ó. Só apertar, opa, deixa eu virar pra vocês, e já desbloqueei. Então, isso tá bem legal também. Vou abrir o slot pra mostrar pra vocês, ó, do Redmi Note 11. Dá pra você colocar dois chips e o cartão de memória, isso aqui é muito bom. E, no Galaxy M23, a gente também tem um slot exatamente igual, né, a gente consegue colocar dois chips e um cartão de memória. Acho que dá até pra colocar um em outro, que não vai nem saber. Bom, mas vamos nas diferenças reais agora entre o outro, que não é estética, não é o seu gosto que vai definir, mas sim o que um tem e o outro não tem. Começando com a tela, onde vai passar tudo que você vai ver nesse smartphone. E a Samsung trouxe uma tela diferenciada aqui, pra quem vai jogar, realmente, é um ponto que não tem discussão. No Galaxy M23, a gente tem uma tela de 6.6 polegadas, IPS, Full HD, com uma taxa de atualização de 120 Hz. Ou seja, ela é uma tela bem mais fluida, principalmente pra quem vai jogar. Claro, você tem que ver se o jogo vai ser adaptável aos 120 Hz, para você usar essa fluidez toda. Mas é a mesma taxa de atualização que você vai ter em um S22 Ultra, que você vai ter em um iPhone 13 Pro. Então, assim, a tela atualiza mais vezes. E no Redmi Note 11, a gente tem uma tela de 6.43 polegadas AMOLED. Aí você fala assim, AMOLED? Qual é a diferença? IPS e AMOLED? Essa é a diferença que vocês estão vendo. A do Redmi Note 11, os pretos são realmente pretos, eles são apagados e fica essa diferença. Tem aquelas cores mais profundas, mais fiéis. Então, isso é muito legal também e é, tecnicamente, uma tela mais top. E o Redmi Note 11, ele não é também uma tela super comum. É uma tela com uma taxa de atualização de 90 Hz. Não é 60, né? Que é o padrão dos outros smartphones. É 90, então está um pouquinho mais perto dos 120 Hz. E o que já ajuda, né? Claro, no Galaxy M23 você vai ter uma tela bem fluida, 120 Hz, mas aqui também não é super fraca. É 90 Hz, fica 30 Hz aí de diferença de atualização, que não é já tanta diferença de uma tela normal. Então, aqui, tecnicamente, na teoria, o Redmi Note 11 teria uma tela melhor, né? Uma tela AMOLED, os pretos são realmente pretos. É possível você fazer esse Always On Display, né? Que fica aceso só essa parte aqui, bem pouquinho. Isso não consome bateria, o que é muito bom. Quando você estiver assistindo um filme, tem aquela cena mais escura. Sem aquela... os pretos estão apagados. Isso é legal também, é uma diferença. Bom, outro ponto, como eu falei para vocês, é o áudio, né? Eu vou colocar aqui para vocês. O AutoFlan Stereo também é um ponto bem legal que a gente tem aqui no Redmi Note 11, né? Esse é o áudio aqui em cima e aqui embaixo. E, se você tampa aqui, ó, vocês podem ver que o outro está do lado de cima. Para você sempre estar saindo som, seja jogando, assistindo, você vai ter aí um áudio bem legal. Ó, vou colocar uma música aqui no Redmi Note 11. Ó o áudio, ó. Saindo aqui, eu vou tampar. Ele continua aqui em cima. Então isso é bom. Você está jogando, você está assistindo, você está vendo vídeo na internet, na rede social, no YouTube aqui mesmo. Você está tampando, você não tem aquele áudio, né? Ó, vou pôr de novo. Você tem esse áudio 360, né? Faz assim, ó. É diferenciado, né? Hã? Você ouve aqui, lá, tal. E a diferença de um alto-falante que só sai aqui embaixo é isso aqui, ó. Vou pôr a mesma música. Vou aumentar. Ó o áudio, aparentemente, normal. Porém, você tampa aqui, ó. Acabou o áudio, ó. Não tem em cima, não tem nada. É só aqui. E eu ouvindo aqui, é claro que o áudio está passando pelo microfone, chegando aí na orelha de vocês, é diferente. Mas aqui a experiência, realmente, o Redmi Note 11 é um áudio superior. Alto-falto estéreo, smartphones mais tops tem. E, enfim, não sei porque a Samsung não colocou aqui, acho que para conseguir reduzir o preço. Um ponto que a gente tem aqui no Redmi Note 11. Outra diferença também é o processador. No Redmi Note 11, a gente tem um processador da Qualcomm, né? O Zepreggle 680, que é um processador um pouco mais novo do que o do Galaxy S20, do que o do Galaxy M23, que é o Zepreggle 750. Porém, esse smartphone aqui tem um processador com 5G. Ele é um processador superior ao Redmi Note 11. Assim, ele é pelo menos aí 20% mais potente do que o Redmi Note 11, apesar de ser um processador mais antigo, ele é mais potente. E outro ponto, com 5G. Aí você tem que colocar na balança o quão importante é o 5G para vocês. Fala assim, poxa, onde eu moro vai ter 5G? Não vai ter 5G tão cedo? Então, assim, isso vai fazer tanta diferença. Então, aqui tem 5G, o que é muito importante e é mais potente. Para vocês terem uma ideia, aqui faz mais ou menos 350 mil pontos, o Antutu Benchmark. Ó, 350 mil pontos contra o Redmi Note 11, que faz mais ou menos 250 mil pontos. Então, assim, é uma diferença significativa, sim. O Redmi Note 11 não é tão potente igual o Galaxy M23. Apesar de hoje os dois rodarem todos os jogos, futuramente o Galaxy M23 ainda vai ser mais potente, você vai ter mais desempenho. Bom, eu vou abrir até com vocês aqui o PUBG, ó, nos dois. Vocês vão ver que rodam tranquilo. E olha aqui, pessoal, está abrindo os dois. Enquanto a gente já tem aqui no Galaxy M23, rodando liso, liso, liso. Acho que a taxa de quadros aqui fica, acho que 40, 40 e poucos FPS, que é o que o jogo limita, libera para a gente, ó. Isso vai rodar de boa, não tem segredo. Não tem segredo mesmo. Seja você sair do game, ah, mexeu em alguma coisa, voltou, ó lá, está aqui te esperando. Realmente um processador bem legal, que vai rodar tranquilamente. E não é diferente no Redmi Note 11, né? Apesar de ser um processador mais fraco, ele já é o suficiente para aguentar tudo, ó. A gente está caindo aqui, eu queria cair para mostrar para vocês, ó. Para a gente carregar o mapa, pegar as coisas, igual a gente estava ali no começo. E aí, pessoal, ó, tranquilão. Dá para jogar também de boa. Provavelmente, se for um jogo muito pesado, alguma atualização, gráficos melhores, ele vai atender mais no Galaxy M23, porém que dá conta de tudo também com tranquilidade hoje em dia. Isso é muito importante também. Quanto ao desempenho, pessoal, vocês viram, né? O Galaxy M23, ele é mais potente, sim, porém o Redmi Note 11 ainda dá conta de tudo, os dois dá conta de tudo. Se o Galaxy M23, ele é um pouquinho mais caro que o Redmi Note 11, mesmo que seja 100, 100 e poucos reais, tem que falar assim, pô, será que compensa o jogo? Coloca isso na balança, que é importante. Mas, tecnicamente, o Galaxy M23 é mais potente, sim, e praticamente também, né? E com 5G, é um ponto muito importante. Agora vamos às câmeras, né? Que é algo... São os três pilares na hora de comprar o smartphone, né? É câmera, hardware e bateria. O pessoal acaba mais se importando. Mas eu não vou nem dar meu palpite aqui, eu vou deixar com vocês a comparação de fotos dos dois, porque os dois têm a mesma câmera traseira, 50 megapixels e o mesmo sensor da Samsung, que é o S5K-JN1. Eu até falei o nome pra vocês, é o mesmo sensor. A Samsung faz a câmera do Galaxy M23 e é a mesma câmera, está aqui, o mesmo sensor. Então vocês vão ver os diferentes sistemas trabalhando aí. Aí a gente tem a lente grande angular também de 8 megapixels nos dois e a lente com modo retrato no Redmi Note 11 e os dois têm a lente macro de 2 megapixels. A câmera frontal do Galaxy M23 tem 8 megapixels contra a 13 do Redmi Note 11 também com sensor da Samsung. As câmeras realmente são bem parecidas, dependendo das condições de luz e tal, você vai ter imagens parecidas. Outro ponto é que o Galaxy M23 tem suporte a gravar vídeos em 4K, coisa que a gente não tem no Redmi Note 11. E tem uma qualidade legal os vídeos. Inclusive a gente gravou um vídeo, esse vídeo aí que vocês estão vendo, né? A gente gravou em HD, esticou, mas a qualidade ficou legal. Então você tem essa possibilidade, se você trabalha com vídeos e precisa de vídeos, aqui grava em 4K, Redmi Note 11 não grava em 4K. E isso eu acho muito chato no Redmi Note 11, porque o Redmi Note 10, 10S grava em 4K, tipo antigo, e ele só tem suporte a 1080. Espero que no Redmi Note 12 seja liberado aí gravar com 4K, porque eu gosto de gravar em 4K, eu acho bem melhor. Mesmo que eu poste alguma coisa em Full HD, eu acho que o melhor Full HD é aquele que foi gravado em 4K. Não sei se faz sentido, mas na minha mente faz. Bom, outro ponto, pessoal, é a bateria, que também é muito, muito importante. Mas antes de eu falar da bateria, vou falar do sistema, né? Aqui roda a One UI, está atualizado com Android 12, e One UI 4.0, né? Ou 4.1, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Sobre o telefone, as informações de software aqui, ó. One UI 4.1, Android 12. Então você tem aqui todos os recursos da Samsung, que não são tantos, né? Você tem até alguns temas, tal. Você trocando o papel de parede aqui, ó. Você consegue escolher todas as cores dos botões e tudo, né? Você tem aquela personalização do Android U, né? Que fica meio que no seu estilo. Por exemplo, você colocar o papel de parede meio alaranjado, ele vai identificar todas as cores predominantes aqui do meu papel de parede, e ele já me dá uma palheta de cores. É claro que eu posso personalizar e aplicar até os ícones dos aplicativos, ó. E quando eu sair aqui, ó, ele muda todo o meu smartphone, deixando ele bem da sua cara, né? O papel de parede que você escolher, ele meio que deixa tudo no seu estilo, que é bem legal, ó. Fica muito, muito bonito. Isso é bacana. Porém, é mais limitado. Dá para fazer outras coisas, duplicar alguns aplicativos. Só que no celular da chama a gente tem a MIUI, né? Que é o sistema que todo mundo ama, né? Você tem muito mais opções. Você consegue, por exemplo, deixar ele igual o iPhone, igual a gente já fez vídeos. Sem muito trabalho, né? Você tem a galeria de temas aqui. Samsung também tem. Mas aqui você tem muita opção. Eu posso trocar a fonte facilmente, só os ícones, só a tela de bloqueio, trocar só a minha barra de status. Então, é personalizações nativas, que eu não preciso baixar nenhum aplicativo para fazer isso. Já tem o gravador de tela, já tem muita coisa que já vem aqui, como eu falei para vocês, o Mi Remote. Eu consigo duplicar, não um, mas qualquer aplicativo nos celulares da Xiaomi, e tudo mais. Então, isso é importante também. Outro ponto que vale a pena citar aqui, é que aqui no Redmi Remote a gente tem o infravermelho, que é legal, mas no Galaxy M23 a gente tem isso aqui, que é o NFC. E é muito importante também o NFC. Eu, pelo menos, uso. Eu vejo que muita gente tem e não usa. Mas, enfim, se você usa, é legal. Você consegue cadastrar o seu cartão e fazer pagamento de aproximação. Deixa eu ver como é que segura aqui para aparecer. Enfim, você cadastra o seu cartão e faz pagamentos por aproximação. Isso é muito legal. E aqui a gente consegue fazer no Galaxy M23, no Redmi Note 11, infelizmente, não consegue fazer isso. Tem uma versão do Redmi Note 11 que dá, mas é um pouquinho mais caro. Então, assim, a gente está comparando também o preço, que é importante você colocar na balança. Em bateria, os dois são a bateria de 5 mAh, que dá para passar o dia inteiro com tranquilidade. Uma vantagem para o Redmi Note 11 é que carrega um pouco mais rápido. Se eu não me engano, ele carrega com 33 watts contra 25 watts do Galaxy M23. Praticamente, independente do seu uso, vai dar para passar o dia inteiro. Se você não ficar comendo o celular o dia inteiro jogando, ele não vai aguentar o dia todo. Mas, no uso normal, moderado, vai passar o dia inteiro, até mais de um dia com tranquilidade. Os dois são a bateria comum e muito boa para durar o dia todo. Talvez você faça algumas horas a mais no Galaxy M23 um dia, outra vez no Redmi Note 11. Então, assim, depende realmente do uso, mas os dois uma bateria bem legal, bem parecida. Vantagem aqui que carrega mais rápido. Então, um pouquinho na tomada, você vai ter mais bateria do que o Galaxy M23. Bom, eu tentei mostrar tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, comentem aí. Mas é isso, hein? Vantagens do Redmi Note 11, você tem uma tela AMOLED, você tem um smartphone um pouquinho mais barato, uma tela apesar de ter 90 Hz, e você tem aqui infravermelho, alto-falante estéreo. Outro ponto aqui, ele já vem com a película aplicada e vem capinha na caixa. Dá para considerar o preço aí na hora de for comprar também, enfim. Já vem na caixa. O Galaxy M23, tela de 120 Hz, 5G e mais desempenho. Então, são pontos importantes também. E o NFC que vem aqui junto com o 5G é para fazer pagamentos para aproximação. No resto, os dois são bem parecidos. Deixa o like, comenta qual faz mais sentido para vocês e, claro, as câmeras que estão na sua mão. E é isso aí, galera. Valeu!